Para fazer o transformador de fusão, é bom escolher o transformador de micro-ondas que for os mais grandes, porque a janela aqui vai ser maior, aí vai caber mais espiras. Então esse aqui é um dos maiores, eu tenho um aqui que já é menor, embora ele tenha mais largura aqui, mas a janela dele é pequena, aí cabem mais poucas espiras. O primeiro passo vai ser serrar o secundário, que esse secundário aqui é de alta tensão e é feito com fio fino. Então esse fio grosso aqui é o primário, que pode ser 127 ou 220 volts. Este meu transformador ele é 127 volts. Então aqui vai serrar com cuidado, com a serra, com cuidado para quando chegar no final, não pegar o primário do transformador, porque se pegar o primário vai estragar o enrolamento. Então o primeiro passo vai ser este, serrar o secundário e arrancar fora e depois fazer o isolamento da janela. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 você tem que usar uns pedacinhos de madeira para ir acamando o fio, dá um pouco de trabalho mas dá para fazer não demora muito porque as espiras são poucas né, quem achar melhor pode cortar a solda aqui do ferro e depois refazer a solda, aí ele fica aberto duplo é bem melhor de fazer, só que depois tem que soldar e a solda tem que ser bem feita senão o transformador fica vibrando se ficar muito levantado aqui, fica espaço, aqui eu já consegui colocar três espiras eu já terminei de rebobinar, eu já fiz a ligação aqui da entrada 127 volts depois aqui eu vou organizar direitinho, colocar em uma caixa né, eu vou ligar para medir as tensões a tensão que está saindo aqui no secundário ele ainda ficou roncando um pouco, mas depois eu vou invernizar para ver se melhora esse roncado ficou com 32 volts então saiu a média de 32 espiras, aquele é mais ou menos uma espira para cada volt eu tinha separado 14 metros de fio, mas pegou apenas 7 metros de fio para 30, mais ou menos 30 espiras esse aqui vai ser os cabos onde vai fazer a solda nos terminais dos motores, vai ter que ficar um, soldar ele aqui ó eu coloquei três cabos juntos para poder ele não ficar esquentando, porque a corrente vai ser alta aqui então o ideal é que os cabos aqui sejam mais grosso do que o fio que foi enrolado no motor se for 4 milímetros, aí usa um cabo de 6 milímetros aqui eu coloquei três cabos de 2 milímetros, aí deu 6 milímetros se por acaso o cabo ficar esquentando, aí tem que colocar o cabo mais grosso né então aqui vai ser soldado aqui ó essa aqui é a escova de carvão, é mesmo usado em lixadeiras que é para evitar de colar quando soldar o fio né então aqui eu vou soldar ele aqui ó, e colocar nesse cabo vai ficar com um cabo de madeira assim e esse vai ser soldado aqui ó o outro lado eu vou usar uma garra para poder pegar nos cabos lá do que vai soldar mas muita gente utiliza apenas um alicate aqui solda um alicate velho, depois aperta com o alicate, também dá certo eu vou testar primeiro com isso para ver se vai ficar bom com essa garra jacaré para quem não tiver o porta escova pode utilizar um pedaço de cano pode pegar um pedaço de cano e coloca a escova dentro que ela entre com pressão aí aqui é só soldar o fio aqui na escova por dentro, fica bom também fica uma corrente muito boa até para fio grosso ele vai conseguir soldar e aí 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 para fazer a solda em motores de fio fino como de ventiladores tem que juntar as pontas dos fios senão a corrente vai poder derreter o isolamento do fio e juntando todas as pernas aí aumenta a capacidade de corrente e aí e aí e aí depois que ele criar uma bolinha de cobre derretido é porque já ficou bom ele está roncando eu vou dar um banho de verniz para ver se ele para mais de roncar mas já ficou bom e aí e aí e aí e aí Amém.